Você sabia que você deve adotar a inicial minúscula diante de dias da semana, estações do ano e meses do ano? Por exemplo, a palavra quarta-feira deve ser escrita com inicial minúscula. A mesma coisa ocorre com sábado e com terça-feira, portanto, dias da semana e inicial minúscula. A mesma coisa ocorre com estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E por fim, você deve utilizar inicial minúscula em meses do ano, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Portanto, diante de dias da semana, diante de estações do ano e diante de meses do ano, você deve sempre adotar a inicial minúscula. Interessante, né? Sabia dessa dica? Se não, salva, compartilha, envie para os amigos e até mais.